aqui ó, Magazine Luiza gente pessoal, pelo amor de deus vá em uma das nossas lojas é Cri 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 e esse aqui é na rua central da cidade então Cri 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 ó tem um pouquinho de gente, mas ó a loja tá vazia ó, tem mais gente nessa loja pequena aqui é Magazine Luiza pedindo pra ir em qualquer loja por favor no carnezinho gostoso que você paga sabe compra um e paga dois é basicamente esse tipo de comprar em carnez é pagar dois e levar um tá bom fica a dica